O presidente Jair Bolsonaro entrou com uma ação no Supremo Tribunal Federal contra decretos de governadores que endurecem as medidas de restrição contra a Covid-19. Na ação direta de inconstitucionalidade, o presidente Jair Bolsonaro argumenta que governadores e prefeitos não podem estabelecer toque de recolher. Além disso, defende que o funcionamento de atividades consideradas essenciais só pode ser suspenso por uma lei de origem do Legislativo, não por decisões de governadores. Por isso, pede a derrubada de decretos dos governos do Distrito Federal, Rio Grande do Sul e Bahia. O que é toque de recolher? Só em países ditatoriais estão aqui aplicando a legislação de estado e sítio prevista na condição que não basta eu decretar estado e sítio, o Congresso tem que validar embaixo. E governadores e prefeitos, humilhando a população, dizendo que está defendendo a vida dele. Ora, bolas, que defenderam a vida, jamais adotaria o lockdown no Brasil, jamais. E digo mais também, como já disse, o meu exército não vai para a rua para cumprir decretos de governadores. Não vai. Se o povo começar a sair, entrar na desobediência civil, sair de casa, não adianta pedir o exército, que o meu exército não vai. Nem por ordem do Papa, não vai. O vice-presidente Hamilton Mourão reforçou os argumentos de Bolsonaro. Não é questão de confronto com governadores. Algumas medidas, o presidente coloca claro, e eu concordo com ele, estão além da liberdade de manobra que cada governador tem, como essa questão de toque de recolher. Eu acho que isso tem que ter uma legislação que ampare melhor. Mesmo com a pressão do Palácio do Planalto, o governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, decidiu nesta sexta-feira ampliar por mais uma semana as medidas de restrição. A taxa de ocupação de leitos de UTI para adultos nos hospitais públicos e privados do DF está acima de 98%. O governador da Bahia, Rui Costa, do PT, criticou a ação do governo federal e disse que vai recorrer da decisão. As medidas restritivas visam conter a disseminação do vírus, visam garantir dignidade no atendimento hospitalar. Por isso, a nossa Procuradoria do Estado atuará firme junto ao Supremo Tribunal Federal, defendendo os baianos e baianas. Em nota, o consórcio dos governadores do Nordeste afirmou que as medidas visam evitar colapso do sistema hospitalar e foram editadas com amparo no artigo 23 da Constituição Federal, conforme jurisprudência do STF. Os governadores pedem ainda que o governo federal some forças na luta contra o coronavírus. O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, do PSDB, usou as redes sociais para criticar a decisão do presidente Jair Bolsonaro. Infelizmente, coloca a energia em conflito, em confronto, em enfrentamento, desprezando a gravidade da pandemia, quando ele poderia estar colocando essa energia toda em ajudar.